Salve, salve! Salve, salve, gente e amiga! Estamos entrando no ar e começando mais um Galeria Clip aqui pela Boas Novas. E hoje é aquele dia que a gente fica feliz, porque tem um convidado especial. Hoje é dia de sexta fora e nosso convidado é o Levistão Farias, um grande compositor, talvez você não conheça, não ligue o nome à pessoa, mas é um dos grandes compositores do nosso meio. Eu sempre costumo dizer, a galera hoje fala muito do Anderson Freire, claro, é um cara que tem canções muito famosas, atuais, mas o Levistão tem toda uma história de canções como Oh, Alfa, Ômega, é do Levistão Farias, Tira-me do Vale, da Estla, Profetizando as Nações, da Fernanda Brum, uma série de canções que marcaram a nação brasileira, que tem uma história da igreja, da musicalidade da igreja na nação brasileira. E você vai conhecê-lo, vai ver o bate-papo com ele, foi muito legal. E hoje o Sexta Fora é com esse cara feríssima. Hoje o Sexta Fora, bacana! Você gosta das rádios gospel da sua cidade? Escreva pra gente e participe da enquete da semana. Se você gosta, se você não gosta, o importante é você participar, mandar seu e-mail e, de repente, se for o sorteado, vai faturar. A gente começa nosso programa com uma das canções de autoria do Levistão Farias, na voz de Davi Sácer, Alfa e Ômega. O maior guerreiro de sua época. O homem mais amado da nação. O maior dentre os reis de Israel. Davi não quis começar o seu reinado sem a presença do Senhor. Nós queremos que isso aconteça hoje aqui. Ora, vem. Ora, vem, Senhor Jesus. Ó, alfa, ômega. Cristo, filho, ó, vem, ó, vem, ó, vem, ó, vem, Senhor Jesus. Ó, alfa, ômega, Cristo, filho, ó, vem, ó, vem, ó, vem, ó, vem, Senhor Jesus. Cante isso, querido. Ó, alfa, ó, vem, ó, vem, ó, vem, ó, vem, Senhor Jesus. Nós te convidamos, Senhor. Esse lugar é teu. Nós somos pro teu louvor. Fique à vontade entre nós, Deus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Toma o teu lugar. Se você veio adorar a Deus. Ó, então comece a adorá-lo, querido. Ó, 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 ó. Legal, tá na hora, ó. Tá na hora do Guruná. Vou tomar meu Guruná rapidinho, porque no próximo bloco, Leviston Farias aqui no nosso Sexta Fora de Hoje. Especialíssimo. Vou tomar meu Guruná e volto já. Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip. E a perguntinha da semana é, você gosta das rádios gospel da sua cidade? Escreva pra gente, dê sua opinião, participe. Participando, tá concorrendo a um brinde. A gente vai agora com o nosso convidado de hoje. O nome dele, Leviston Farias. Um dos maiores compositores do meio evangélico. Com canções importantes no repertório, na carreira de grandes nomes do nosso segmento. Como Fernanda Brum, Estila, Davi Sasser, Trazendo a Arca, a maior galera. Ele que é um dos grandes compositores. E a gente vai falar sobre autorias de canções com vocês no Sexta Fora de Hoje. Leviston Farias. Alô, meu diretor, Fred Dib. Aperta o HD aí, meu bom. Leviston Farias, aqui no nosso Sexta Fora, no Galeria Clip. Roda! Salve, salve, gente, amigo. Estamos em mais um Sexta Fora. E hoje é que beleza. Mais um que beleza, sim, gigante. Tô aqui com um grande amigo. Uma verdadeira enciclopédia do meio gospel. Um dos grandes compositores do nosso meio, Leviston Farias. Pra mim, uma honra, Leviston. Leviston, você que é um grande amigo. A gente sempre aí nas estradas, conversando e tal. É um privilégio estarmos juntos aqui. Obrigado. Estando do teu lado e com os teus telespectadores, é uma dupla alegria e constrangimento também. Prazer. Uma honra. Prazer. Muito obrigado. Uma honra, uma honra. Leviston, assim, só pra você se ligar, cara. E você que, de repente, conhece as canções, mas não conhece a fisionomia do Leviston. Esse é o Leviston Farias, autor de Alfa e Ômega, autor de Domino e Poder, Tira-me do Vale Da Êxula, Profetizando as Nações, da Fernanda Brum. Quantas canções você tem, Leviston, falando nisso? 780. 780 canções. Mas mesmo, não é nada de evangelástico, não. Eu tenho... Como é que é evangelástico? Porque tem um negócio, assim, meio evangelástico, né? É, exagerado, né? Exagerado, né? O teu público não merece isso. Não merece, é verdade. Tem 780 canções. O que é a essência de um compositor, Leviston? Por que a pessoa tem esse dom? Porque, às vezes, a gente, às vezes, não tem essa dimensão. Eu gosto muito. Eu me lembro, uma vez, eu vi numa canção do Delírios. E aí, eu tava pesquisando pra ver quem era o compositor e vi que eram outras pessoas. Às vezes, a gente gosta da canção e, às vezes, pergunta ao intérprete, ao cantor sobre aquela canção, mas ele não tem a... Como um amigo meu, o Pinudo, gosta de falar, a meta física da canção. Quer dizer, o que tá dentro daquela composição é fruto de uma história, é fruto de uma vida que o compositor é que trouxe aquilo. E, assim, eu acho que você tem toda a autoridade pra falar disso. Você é um dos grandes compositores, um dos grandes, assim, pais dessa coisa que é o cancioneiro da música cristã. É. Porque a música cristã teve uma fase de versões, que você também versionou algumas canções, eu sei disso. Mas, depois, a música, no Brasil, cristã, começou a ter sua própria autoria. E você é um dos grandes pioneiros nisso. Eu queria que você fale sobre isso. O que é ser um compositor no nosso meio? E que talento que Deus tem te dado em relação a isso? Há três maneiras de você entender um compositor. Primeiro, é aquele que, por osmose, ele olha pra qualquer coisa, objeto, situação, lugar, e ele... Tum! Copia. Tampa a fazer uma canção, assim. Osmose mesmo. Plum! Né? Um embrulho e manda. Até, no nosso meio neopentecostal, assim, acaba, pela demanda ser enorme, acaba tendo muita coisa disso. Muita coisa copiada. Muita coisa parecida, japonesizada. É tipo um caminhão de japonês. É muito parecido. É muito parecido. Ou um caminhão de laranjas, assim, que você... E quem é o quê, né? É, mas é fruto da demanda, né? Da demanda. Porque o nosso segmento, ele cresceu muito, né? É muito nessa área neopenteca. A outra maneira de você entender um compositor é aquele que é surtido pela história, parido no meio de crises, de dores, de convulsões sociais, né? No meio de pelejas, de anseios por libertações, de ideologias. Aí você tem uma gama de nomes interessantes, né? Desde secular até nosso, né? Feliciana Amaral, Zé de Paula, né? Nelson Monteiro da Mota, Segura. Jairinho. Jairinho, né? E Janir. Sérgio Pimenta. Sérgio Pimenta, Guilherme Quer. Guilherme Quer. E tanta gente... Essa turma, eu venho daí, né? Azaf Borba depois. Azaf Borba, Ademar de Campos. Isso, Ademar. Aí chega o Ademar, né? Então, toda essa linha que a gente está surtindo... Edson Feitosa. Edson da Telma. O Edson e Telma, né? Então, esse, então, é um excelente... Aliás, o que dizer do Paulo Leivas Macalão? Uhum. Não é? Uhum. O tataravô, né? Dessa coisa, né? O pastor da Assembleia, né? O pastor da Assembleia de Deus de Cão de Madureira. Um exemplo, pra mim, né? Como compositor, como autor. E o terceiro jeito, a maneira de você descobrir um compositor, é aquele que é intuitivo. Ele viu você fazer, ele... Hum... Vou tirar uma casquinha desse acorde, dessa letra. Então, aí a coisa passa a não ter tanta graça e beleza e passa a ser mais um copismo modal, né? Um modus operandi, né? O nosso meio, você acredita que hoje, ele sofre, assim, de uma forma, entre aspas, negativa por causa disso? Assim, eu sinto falta de uma criatividade que era muito fruta de um passado, assim, uma coisa... Talvez, assim, a mentalidade seja, isso deu certo, isso tá dando certo, então tem que fazer desse modelo? É, eu te acompanho nesse raciocínio. Isso me deu uma crise. Eu tive uma pane em 98 e até 2000, aquele pedacinho ali, né? Quando a página começou a mudar, né? Com a chegada do chamado... Da galera da adoração, né? ...extravagância, não sei de onde, eu pirei. O seu telespectador, até merece essa linha, me deu uma pane imensa na cabeça e eu fui procurar uns dois mentores meus e dizer, rapaz, eu tô com vontade de pescar. Porque você conhece lá a minha terra, eu sou buziano, né? Então, ir pescar é uma coisa nobre, é honrosa, não é pular pra aqui e dali e renunciar nada ou deixar disso ou daquilo. É honroso pescar. Pedro era empresário da área pesqueira, né? Você sabe disso. Então, por causa dessa coisa que surgiu no Brasil, até que um deles me respondeu exatamente assim, Liveston, deixa de olhar pra essas marolas que batem no Recife e se concentra no grande mar. Se concentra naquilo que é o grande mar. O corpo de Cristo, o reino de Deus e a igreja. Esse é o foco, né? Acabou. Nunca saia disso, né? E aí eu, assim, prometi a mim mesmo ser perene, né? Ter perenidade nisso aí, pra nunca mais me preocupar com as crises. Mas, concluindo a tua pergunta, que acabou nos atrapalhando um pouquinho, sim, atrapalhou um pouquinho, né? Hoje nós temos pouco de inteligência, nós temos pouco de talismo, né? De detalhe. Nós temos bastante da coisa da convulsão, né? O Brasil, ele é disparado o segundo país no ranking de desperdício de músicas. Tanto é, o tanto que a gente compõe, aliás, o tanto que se compõe, né? A média, segundo o IZE, o Instituto Social da Estatística da Religião, é que o Brasil cristão evangélico compõe 17 mil canções mês. Caramba! Né? Porque olha o tamanho nosso, gigantesco, né? Geográfico. Então, atrapalhou, sim, um pouco, né? Nós temos muita coisa de mercado, muita coisa de rádio. Nós temos bastante coisa. Aliás, nem podendo nós exercer a questão do ajuizamento, né? De julgar o que é bom, o que é ruim, né? Mas, assim, só para ser gentil com a tua pergunta, complicou bastante. Porque a linha do Jairinho, de um Sérgio Pimenta, e tanta gente linda, do Janires, né? Que é um orgulho, de um Pedrinho Braconô, isso a gente sente muita falta. Eu vou para o break rapidinho, estou hoje com o Liveston Farias, um grande cantor, compositor, produtor, top. Mas a gente volta no próximo bloco com mais bate-papo com o Liveston Farias. Segura que eu já volto, ó, não zapeia, não. É rapidinho. Está de volta e hoje meu convidado é Liveston Farias. Feríssima, feríssima. Liveston está lançando um disco muito bacana chamado O Começo do Novo. Olha que legal. O Começo do Novo com canções belíssimas. Inclusive, Liveston, tem aqui algumas canções antigas. Tem canções novas, inéditas, né? Tem uma canção inédita aqui. Mas tem canções clássicas aqui, né? É. Que fazem parte de uma trajetória de muitos anos. Corretamente. Quantos anos de carreira? Combati o Bom Combate. Eu me lembro que às vezes eu converso com o Liveston, ele fala... A gente está combatendo o Bom Combate. Que é uma carreira... 78. Conta, quantos anos tem? 1978. 88, 10. 98, 20. 2008, 30. Com mais 5. 25. Exatamente. 35 anos. Oh, glória. Oh, glória a Deus, né? Né? E são vários discos de ouro, vários discos de platina duplo, né? Como é que é esse negócio? Explica. Eu tenho, eu tenho, o teu público merece saber. É. No meu caso, eu tenho 30 discos de ouro. 30 discos de ouro. Tenho. E tenho 19 platina duplo. Platina duplo. Eu acho, eu não sei quem dos seus amigos que transitam aqui junto ao teu lado dessa cadeira... Não, talvez os caras não tenham. É, mas eu posso explicar pro teu público. Eu tenho 30 anos de um casamento. 30 anos de casada. Eu desafio qualquer artista a estar aqui com esse tanto de disco de ouro na mão. E os de platina? Explica os de platina. 19 platinas dupla. Que é a minha filha... Que é a idade da Quincy, é. Farias. Bacana. De quem eu abdiquei, né? Essa coisa de trajetória, de palco, não sei o que, backstage, pra cuidar da minha herança e dá-la pra Deus. Velho! Isso é muito profundo, né? Isso é profundo, é profundo. Emocionei, cara. É, é profundo, é profundo. É profundo porque às vezes a gente vê no nosso meio uma correria e agenda, né? Um negócio assim que atropela. Glórias a mim. É. Louvado seja eu. E essa... Segurança pra mim. Cadê? Que isso? O Márcio era meu piazeiro em 87. Olha aí. Márcio, um dos teus técnicos aqui. É verdade. A gente tava expulsando demônio, chutando macumba, não sei o que, expulsando capeta e ganhando alma pra Jesus nos GV11. Olha que coisa boa. É muita história, né? Mas ainda é muito pouco, né, pastor? Né? É. Mas eu queria que você falasse disso porque às vezes o nosso meio, ele... Hoje a gente é muito grande, né, Livestand? É diferente do passado. É. A gente era pequenininho, né? É. Hoje as são dimensões... Existem eventos gospel aí, eventos cristãos aí, que são eventos de até 100 mil pessoas. É. 60 mil, 100 mil pessoas, né? Tem marcha pra Jesus aí que é 2 milhões de pessoas. É. Quer dizer... E a gente faz toda hora. Tem uns aí que faz uma vez na vida, mas a gente faz toda hora, né? Exatamente. Toda hora, toda hora. E aí, eu acho que essa demanda, assim, esse volume quantitativo, às vezes as pessoas não conseguem olhar pra uma história. É. E eu gosto, às vezes, de conversar muito contigo quando você traduz essa história com uma série de lutas, né? Com uma série de conquistas. É. Com uma série de vitórias. De fornalhas. Eu queria que você falasse sobre isso, que as pessoas não têm noção. Acha que o negócio começou agora. É. Daí a ideia do começo do novo, né? Por exemplo, quando o pessoal vê o Fernandinho de guitarra, não sabe que o Janíris tomou pedrada pra botar, pra empunhar uma guitarra. Sendo chamado de anticristo nas praças nossas aqui. O rebanhão, o rebanhão, o rebanhão teve que ter disco quebrado. É. Igual o Flávio Cavalcante fazia com a música secular. É. Eu ouvi muito pastor quebrar disco do rebanhão. É. Pra hoje, o Tales tá fazendo o sucesso que ele tá fazendo. Pois é, rapaz. E as pessoas não falam sobre isso. É. Eu acredito até, um amigo meu quis tentar dizer que isso era saudosismo, né? E eu disse pra ele, rapaz, respeita Januário, rapaz. Respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Respeita Januário, é. Porque o Cristo que honra o João Batista, que diz sobre Moisés, né? Que cita Abraão, é o Cristo que tem um grande retrovisor, né? Que sabe ter a retrospectiva da história e considerar quais foram aqueles que semearam a boa semente. Olha que coisa linda, rapaz, né? É verdade. Então é por aí, né? Muita gente padeceu nessa jornada, nessa trajetória, no combate do bom combate, pra que tudo hoje, né, fosse tão palco, tão top. O que que você vê, assim, de mudança, de bom e de ruim? O que que você sente falta do passado e o que que você fala hoje? Não, hoje isso é muito legal. É bem mais legal. Corretíssima pergunta. Boa. Bom, nossos avanços, bom, nossos sistemas eletrônicos e elétricos, de PA, de tecnologia, boa tecnologia, bom, nossas otimizações e automações, bom, nosso sistema, bom, a nossa condição numérica hoje, porque nós éramos, nós era anjo, mas nós era fiote. Sabe aquela história, né? É a fiote. Hoje nós é anjo cheio de multi-asas. É. Muito bom. Então, ruim, é que nós nos apartamos daquilo para o qual não deveríamos ter nos apartado. Por exemplo, ó, nos apartamos da simplicidade. E simplicidade não é manesice. Simplicidade é um princípio, né? Se você olhar Deus só na autoridade dele, você se torna um cara mandatário, punitivo e dono de si. Mas se você olhar para o Deus que se encarna no Emmanuel, dentro de uma manjedoura, 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 a gente se perdeu da manjedoura, manjare, 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 é lugar de comida de bicho. É. Se você não olha, o rei, o rei foi nascer na manjedoura. Você não se dá conta de que já se apartou para longe. Aliás, é bem melhor estar numa mesa palaciana do que do lado de uma manjedoura. Do lado da manjedoura tem que exercer a simplicidade. Segunda coisa que a gente se apartou, o amor pelo corpo de Cristo. Amor pela igreja. Não é o amor pela igreja de Jesus. Não é o amor por tocar no culto da escala. Não é o amor pelos palcos. Não é o amor pelas sprinters e trajetas. Isso é normal. Mas o amor pelo corpo de Jesus. Doe a poque ao chuir. E olha, Jesus, eu acho que ele morreu pela igreja. Pelo menos é o que consta, né? Então, isso nos põe de orelha em pé e põe a gente de molho para a gente ter cuidado dessas coisas. Quarto, a gente se apartou de princípios, o fundamento dos apóstolos, sabe? Que rege a igreja, a cruz, a rude cruz do Calvário. A gente está se apartando. Hoje, dizer da cruz se tornou coisa piega. É, né? É, se você está conversando sobre a cruz do Calvário, o reino de Deus, o amor pelas almas, Quinto, quer amor o que, Liveston? Existia uma essência do tocar. Eu me lembro, por exemplo, o pastor Liveston fez parte da banda Fé, da galera do Tim. Isso aí. E aquilo ali tinha um mover de querer tocar por uma essência de amor pelas almas. Pelo amor pelas almas. Uma coisa assim, muito desatrelada da questão comercial. Eu vou lhe dizer, seguindo a toalhinha, nossos palcos eram a Cinelândia, ali do lado da mesa. Praças públicas, né? Praças públicas, central, tá entendendo? Pacificadores. Um foco totalmente evangelístico. Borda Dona Marta, Borel, olha que palco lindo que tinha ali. Um monte de gente com arma, não sei o quê. O swing rolando, o demoniado rodando, Jesus sendo orrado e almas e o reino de Deus crescendo. Hoje tem uma galera no nosso meio, por exemplo, ah, fulano vai tocar comigo, eu não quero. É, quem abre pra você? É, não quer nem dar oportunidade pra um outro irmão cantar. Que isso? Não viu isso? Então, deveria consultar o apóstolo Paulo que traz o onésimo, traz um pequenininho. Não, você sabe assim. Olha, apóstolo Luiz, eu vou lhe interromper pra lhe dizer uma coisa. Tá, tá, tá. O papo tá tão bom que a gente vai fazer dose dupla. Sério? É. Uau! Então, semana que vem, você fica ligado. Agora a gente vai voltar pro estúdio com a musicalidade do Liveston. De repente uma canção do Liveston, você vai ouvir aí no estúdio. Mais galeria clipe. E semana que vem tem mais Pastor Liveston aqui no Sexta Fora, ó. Valeu, super valeu, mas a gente se encontra. Legal, obrigado pela sua companhia. Muito obrigado, um abração aí à galera da MES. Um abraço ao grande Judson, cara visionário aí, que deu a oportunidade do Liveston. Apesar dele ser um grande compositor, tá com uma carreira bacana, com um CD novo aí, rodando com grandes canções que você precisa ficar ligado aí. Um abraço a Márcia Gonçalves, um abraço a Vanessa Bicalho, um abraço ao grande Marcelo Dionísio, um abraço ao grande Igor Gervásio, galera toda, Cid Clay, Raquel, galera toda da MES aí fazendo um trabalho bacana. E obrigado, claro, pela sua companhia aí. Você que curtiu, semana que vem tem mais. O papo foi tão legal com o Liveston que essa é a primeira parte. Semana que vem tem uma segunda parte desse bate-papo legal com o Liveston. Muito obrigado pela sua sintonia, espero que você tenha gostado. Escreva pra gente e participe dessa opinião, inclusive falando sobre esse bate-papo de hoje. Super valeu. E saiba que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Legal, a gente fica com uma canjinha de uma canção também, autoria do Liveston, Pavão, Pavãozinho. Uma coisa que fica marcante, que eu me lembro bem, dessa postura e dessa conversa do Liveston, é compreender que as canções, elas são fruto da nossa vida, sabe? Às vezes a gente fica procurando, assim, falar de coisas que a gente não conhece muito bem, mas na verdade há um jargão, né? A nossa boca, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente canta e compõe, é o que exala o nosso coração. Então, se o seu coração está cheio de coisas boas, é provável que você fale de coisas boas. Então, guarde o seu coração e preserve o seu coração com um conteúdo bom para que a sua voz e o seu cotidiano e aquilo que fica à tua volta, perceba o quanto o teu coração tem guardado coisas boas, porque vai exalar através da tua voz exatamente o que o teu coração está cheio. Na verdade, as canções do Liveston são fruto de uma vida, de uma vida entregue e vinculada ao Senhor. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau. Brasil no pavão, pavãozinho em Padre Miguel, eu não vi em outro lugar, fora daqui. Fora com tanta miséria, vou lá espantar o fantasma do caos e mandá-lo para outro lugar.